Para escolher a futura profissão, nada como conhecer na prática como ela é. Esse é o objetivo do décimo portal das profissões da UCCS. Para os interessados no curso de comunicação, o diferencial é participar das atividades nos laboratórios de rádio e de TV. Aqui, em frente às câmeras, o jeito é perder o medo das lentes e encarar o desafio de se tornar um apresentador de telejornal. O UCCS Minha Escolha segue até a próxima sexta-feira.